Música Vamos então conferir o coquetel oferecido nesta terça-feira pelo empresário e colecionador curitibano Bernardo Valentini, a ex-Mis Brasil, Marta Rocha. Ele e a sua simpática família a receberam em sua residência para lhe mostrar o carro da marca Chrysler, modelo de Soto, que a Marta ganhou por ter ficado em segundo lugar no concurso de Miss Universo, logo após ser eleita Miss Brasil. A equipe do Jet Set acompanhou esse reencontro com absoluta exclusividade. Confiram. Música 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 Olha, estou tendo o grande prazer de entrevistar a ex e eterna Miss Brasil, Marta Rocha, que está em Curitiba, veio aqui abrir a sua exposição de pinturas e hoje ela está sendo recebida aqui na residência do casal Bernardo Valentini e Pilar. Ela veio aqui com uma missão específica, além de ser homenageada pelo Bernardo e pela Pilar, ela veio rever o automóvel que ela ganhou em 1954, quando ficou em segundo lugar no concurso de Miss Universo. Como é que foi esse reencontro ao ver lá o automóvel Chrysler de Soto com o qual você foi presenteada? Música Eram dois carros únicos que foram feitos especialmente, um para Miss Universo e outro para Miss Estados Unidos. No caso, a Miss Universo foi a Miss Estados Unidos, então ela ficou com o carro e os patrocinadores resolveram dar o outro carro para mim. Era um Dodge especial, dois modelos únicos no mundo. Eu estou aqui com um recorte da revista O Cruzeiro nas mãos do dia 10 de julho de 1954. Naquela época, a comissão julgadora dos concursos de Misses era composta por gente, por intelectuais do porte do poeta Manoel Bandeira, que foi quem colocou a faixa em você, não é? Exatamente. Me deu a honra de colocar a faixa em mim. E depois disso eu visitava, ele morava ali na Avenida Beira Mar, em frente ao aeroporto de Santo Simão. Quando ele estava doente, eu ia visitá-lo e tudo. Grande fã, grande pessoa, personalidade maravilhosa. E aqui tem uma frase do Manoel Bandeira, sobre a Marta Rocha, que diz assim, olha, está até aqui, ó. Marta Rocha tem a pele da cor do sol de Amaralina, os olhos iguais às águas azuis de Itaparica e a graça típica das baianas. Obrigada, Manoel. De onde você estiver, eu agradeço. Onde você estiver? Ele é fantástico. Grande fã dele. Como é que foram essas cinco décadas depois para você? Como é que isso ainda repercute na sua vida? Qual a importância que esse fato tem na sua vida, ter sido Miss Brasil e ter quase sido Miss Universo? Olha, é uma grande importância. Inclusive, se não tivesse eu, fosse uma pessoa que chamasse a atenção de alguma forma, espero que sempre positiva, eu não estaria dando uma entrevista para você. Obrigada. 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 Legenda por Sônia Ruberti